Nos últimos meses tem crescido o número de casos de pessoas acometidas com dengue no Brasil e no Mato Grosso do Sul também não é diferente. Sabemos que é uma doença transmitida por um vetor, o Aedes aegypti, que pode causar dengue, chikungunya, zika. Os sintomas são os inespecíficos, como febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas juntas, podem causar conjuntivite também. Então você precisa estar alerta para esses sintomas. A cooperativa Unimed de Campo Grande, ela conta com mais de 1.700 médicos cooperados. Então você pode procurar esses médicos para ter uma assistência. Hoje, como circulam várias doenças infecciosas nas nossas cidades, os prontos-socorros estão lotados. Então venha se seu caso for grave. Por exemplo, se na dengue você tiver dor abdominal, vômito, tontura, aí você vai procurar um pronto-socorro. E também nós temos que ter consciência que essas doenças, elas são doenças que são preveníveis. Nós precisamos prevenir para não ser acometidos. Veja se na sua casa tem algum vaso, alguma garrafa, um pneu com água parada e elimine isso. Se você tiver alguma dúvida, ligue nesse número que está aparecendo na tela. Prevenir é a solução em doença infecciosa.